Vamos ao vivo lá pro BOP, o Rafael Medeiros vai conversar com o comandante porque dois homens que estavam com metralhadoras andando em Cuiabá como se aqui fosse terra sem lei, Rafa, se deram mal, reagiram à abordagem da polícia e morreram, né? Exatamente, bom dia Trindade mais uma vez pra você, bom dia a todos que acompanham o SBT Comunidade. De sexta-feira pra cá, pelo menos 10 bandidos perigosos, reincidentes no tráfico de drogas morreram em confronto com policiais militares. Cinco desses bandidos morreram em confronto com policiais lá em Rosário Oeste. Segundo a polícia, o bando, eles haviam roubado uma fazenda na última quarta-feira. Renderam as pessoas dessa fazenda, amarraram as pessoas e levaram o terror. Eles realizaram transferências bancárias via PIX, valor aproximado de 50 mil reais. Também levaram dessa fazenda armamento pesado, levaram veículos e também produtos agrícolas. Depois disso, os bandidos permaneceram na cidade, festejando esse roubo nessa fazenda. O trabalho de inteligência da polícia levou os militares até um local onde estavam parte desse bando, houve confronto com a polícia e cinco criminosos acabaram morrendo. Já aqui na capital, nós temos as fotos dos dois bandidos que morreram no confronto com policiais do BOP. Os criminosos, eles foram identificados, tratam-se aí dos criminosos Ronaldo Rios de Freitas e Gustavo de Lima. Eles têm idade de 25 e 33 anos. A dupla tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Um desses bandidos não é aqui de Mato Grosso e sim do estado de Goiás. Segundo as investigações da polícia, esse criminoso do estado de Goiás, ele estava aqui em Mato Grosso fazendo negociação de cocaína. Ele estava acertando com traficantes de uma organização criminosa a troca de veículos roubados por tabletes de cocaína. Essa droga que sai da Bolívia, que faz fronteira aqui com o estado, um dos países maiores produtores do pó. Esses dois bandidos, tanto o criminoso de Goiás, que faz parte aí de uma organização criminosa, tem o papel de líder, estava com uma liderança também da facção aqui em Cuiabá, no bairro Alto da Serra. Eles estavam atrás de um condomínio de luxo aqui na capital, em um veículo escuro. Quantos policiais, já em trabalho de inteligência, já sabiam que esse traficante de Goiás estava fazendo negociação aqui no estado, tentaram uma abordagem. Os bandidos resistiram a essa abordagem e acabaram atirando contra a viatura dos policiais do BOP. Os policiais revidaram e os dois bandidos acabaram morrendo. Nós temos imagens aí de materiais apreendidos, também dessa ação policial. Os policiais apreenderam duas armas de fogo, também vários tabletes de cocaína e documentos falsos que estavam dentro do carro. Segundo os policiais do BOP, os militares até tentaram socorrer essa dupla, mas infelizmente os criminosos não resistiram e acabaram morrendo. Daqui a pouquinho eu volto, converso ao vivo com o comandante aqui do BOP, que ele está em um trabalho de inteligência, em uma reunião aqui no batalhão, inclusive tratando dessas dez mortes que ocorreram no final de semana. E eu volto e trago mais detalhes desses confrontos policiais. Mas a última atualização oficial da Polícia Militar é que dez bandidos morreram de sexta-feira pra cá. A maioria desses criminosos são... a maioria é traficantes, bandidos de outros estados que estavam aqui em Mato Grosso negociando cocaína. Já já eu volto trazendo todas as informações e converso ao vivo com o comandante. Trindade. Rafa, a gente está acompanhando aqui as imagens, enquanto você vai compartilhando as informações desse confronto do BOP aqui, tem esse caso de Rosário Oeste também. Drogas, munições, uma submetralhadora. A sensação que eu tenho é que muitos criminosos acham que Cuiabá é uma terra sem lei. A ponto de andarem pelas ruas com uma submetralhadora na confiança de que não serão abordados pela polícia. Polícia, aqui não é terra sem lei, não. Aqui tem polícia e uma das melhores do Brasil, se não a melhor. Se não a melhor. E aí eu não faço separação entre elas, entre militar e civil, não. Pra mim as duas têm exemplos práticos que a gente compartilha aqui de competência, de serviço prestado, de amparo e proteção à população. Eu vou pedir pro Rafa, que segue me ouvindo, pra ele identificar, eu sei que ele já tem os nomes, dos dois criminosos que morreram nesse confronto com a polícia militar, com os homens do BOP aqui em Cuiabá. A gente tá acompanhando as imagens dos suspeitos que estavam nesse carro de luxo, um carro extremamente caro que era usado para o tráfico e para o transporte de armas. Agora, qual é o objetivo dessa submetralhadora? Pra onde eles levariam essa submetralhadora? Agora são 11 horas e 12 minutos. Eu vou conversar mais um pouco com o Rafael Medeiros, que está lá no BOP em Cuiabá, aguardando o comandante que está em uma reunião do setor de inteligência. Assim que essa reunião terminar, ele conversa com a nossa audiência. Mas eu vou pedir só pro Rafa repetir a identificação destes dois suspeitos que morreram em confronto com as equipes do BOP aqui em Cuiabá. Pode vir aqui pro estúdio, o Rafa tá no telão do comunidade. Você tem a identificação destes dois suspeitos, Rafa? Temos sim, Trindade. Inclusive, são bandidos perigosos. Eles possuem passagens pela polícia por roubo qualificado, também por furto, receptação, associação criminosa, estelionato, ameaça, tráfico de drogas e tráfico internacional de drogas. São bandidos que já estão no mundo do crime há algum tempo, que agora, infelizmente, tá aí o resultado do crime, né? Ou é prisão, já foram presos. Agora a morte. Não vão ter aí segunda chance. Vamos aos nomes desses dois criminosos? Ronaldo Rios de Freitas e Gustavo de Lima. O Ronaldo tinha 25 anos e o Gustavo Lima de 33 anos. Lembrando, esse Ronaldo Rios de Freitas, um criminoso novo, 25 anos, mas a gente percebe a função que ele tinha. Ele já considerava como um dos líderes de uma organização criminosa, lá no estado de Goiás. E ele veio pessoalmente, aqui em Mato Grosso, negociar essa cocaína com os bandidos, onde, infelizmente, ele acabou morrendo. A gente percebe carro de luxo, ele estava com um veículo aqui na capital, veio com esse veículo de Goiás, e o armamento pesado que esses dois bandidos estavam. Estavam com o revólver e também com essa submetralhadora, além de tabletes de cocaína nesse veículo. Ou seja, ele veio fazer uma negociação aqui no estado, uma ligação com os bandidos aqui, e aí tá aí a resposta da polícia, que serve também para outros bandidos de outros estados. A gente tá cansado de ver que aqui em Mato Grosso não cria bandido. E de sexta-feira pra cá, 10 criminosos morreram em confronto policial. Haja fogos de artifício, hein, Trindade? O confronto do BOP aqui na tela cheia pra quem tá em casa, porque o Rafa já está ao lado, eu já vejo aqui no retorno do comandante do BOP, que vai fazer um verdadeiro balanço de todas estas ações que foram desenvolvidas ao longo do fim de semana. E eu comemoro aqui, sim, que nenhum policial ficou ferido. E é pra se comemorar isso. Porque são trabalhadores e trabalhadoras que deixam as esposas e os maridos, os filhos em casa, vestem a farda e enfrentam criminosos perigosos como estes que a gente tem compartilhado aqui no Comunidade. Vamos ao vivo, Rafa, agora com o comandante do BOP, traga pra gente os detalhes de tudo o que aconteceu nesse fim de semana em Cuiabá, em Varzagrande, no interior. Rafa. Pois é, Trindade, bom dia mais uma vez. Já está aqui do meu lado o Coronel Frederico, e melhor do que eu, o Coronel vai explicar pra gente essa ação policial onde dois criminosos bastante perigosos acabaram morrendo por intervenção do Estado. Coronel, bom dia. São duas situações, um traficante ali de Goiás e um outro aqui da capital. Explica pra gente como que se deu essa ação policial onde os dois criminosos morreram. E são bandidos que já têm histórico criminal, né? Bom dia. Bom dia. Como você mesmo disse, um realmente não é do nosso Estado e o outro era do nosso Estado, estava atuando em conjunto com ele. Nós estamos buscando fortalecer a nossa atividade de inteligência. E nós estamos trabalhando em parceria com a Polícia Civil, com a Polícia Federal, com o Ministério Público. Agora mesmo está em um evento do Ministério Público, que é justamente um curso voltado pra buscas em fontes abertas. É um curso em que várias instituições estão presentes. Então a segurança pública tem cada vez mais atuado de forma conjunta pra combater esse crime e o crime organizado, principalmente. Que aí passa pelo crime violento contra o patrimônio, o tráfico de drogas. Nesse caso específico, é uma informação que nós já havíamos recebido do Estado de Goiás. E nós começamos a trabalhar informações, fazer levantamento de bens das pessoas que estavam envolvidas com esses crimes, até que fomos pra fazer uma abordagem a esses dois cidadãos que vieram a óbito no sábado. E no momento em que a nossa guarnição foi fazer a abordagem, subsidiado pelo Serviço de Inteligência, que já havia feito o acompanhamento, que foi fazer a abordagem pra ver justamente a presença de armas, de drogas, de entorpecente, ele recebeu a equipe a tiros. Foi revidado e acabou tendo esses dois óbitos aí dos criminosos. Comandante, a gente percebe o armamento que estava com esses criminosos. Por exemplo, além do revólver, uma submetralhadora. Percebe que os bandidos, eles também estão armados e estão enfrentando mesmo a polícia. Então precisava dessa intervenção, né? O que a polícia aprendeu nessa ação policial? É uma característica sendo cada vez mais comum dentro dos criminosos, que é justamente esse enfrentamento. Eles estão se armando muito bem, às vezes muito melhor até do que as próprias polícias, e têm enfrentado o aparato policial. E a polícia, justamente por isso, está buscando esse enfrentamento, esse acompanhamento sistemático desses alvos, para fazer frente a essa organização criminosa que vai tentando se instalar no nosso Estado, mas o nosso governo do Estado, as nossas instituições têm fazendo frente com muita força, muita veemência, para que não dê prospecção a essas organizações criminosas. Comandante, a gente percebe que de sexta-feira para cá, segundo a própria CESP, foram dez bandidos que morreram. Cinco em Rosário Oeste, três lá em Sinop, dois aqui na capital. Isso serve também de resposta para a sociedade e de alerta para outros bandidos? Porque a gente viu aí criminosos de Goiás vindo para Mato Grosso para fazer negociação com a organização criminosa. Isso serve de alerta para outros bandidos que tentam vir para Mato Grosso, tentam usar Mato Grosso como rota do tráfico? O que o senhor tem a dizer em relação a essas dez mortes, em relação a esse trabalho da polícia? Isso mostra também o preparo dos militares aqui do Estado, né? É, a nossa polícia está cada vez mais bem equipada, não só de armamento, mas também com equipamentos. A parte de sistemas para checagem, para justamente buscar essas informações de inteligência, a polícia tem capitaneado justamente nesse sentido. E essa coragem, essa disposição do enfrentamento, está vindo muito em virtude de conexões com outros estados, em que eles estão percebendo que em outros estados tem esse domínio territorial, esse domínio de rota de tráfico, e eles querem se impor pela força. Só que aqui nós não estamos considerando essa tentativa deles, estamos reprimindo com força para que eles realmente não venham a ter prospecção no Estado de Mato Grosso. Seja lá na rota do tráfico, seja lá no domínio de cidades, nós não permitiremos que eles façam isso aqui no nosso Estado. Então, assim, nós estamos trabalhando para nos fortalecer, tanto tecnicamente quanto logisticamente, e fazendo o levantamento dessas organizações criminosas que tentam se estabelecer aqui, mas que nós, subsidiado por um trabalho conjunto de troca de informações, fazermos frente a essa organização que vai tentar estabelecer, e vem tentando se estabelecer aqui, mas nós não vamos permitir. Comandante, ficou algo mais que o senhor queria destacar em relação à ação policial, em relação a esse confronto do último sábado? Pode ficar à vontade para a gente encerrar essa participação, se não voltar mais uma vez, a sociedade, ela pode contar com a polícia e pode ajudar também os policiais nesse trabalho de inteligência, né? Pode ficar à vontade para fazer as considerações aí finais. É, justamente isso. A sociedade, ela tem nos ajudado cada vez mais. Em todas as nossas ações e operações, nós temos tendo a contribuição e também a legitimidade das nossas ações garantidas pela população. Estava recebendo há pouco aqui um grupo de pessoas que auxilia nas nossas redes sociais, porque isso é muito importante, gera legitimidade nas nossas ações. A gente não pode permitir que ações legais, ações legítimas, subsidiadas em técnicas, venha a ser colocada em xeque por pessoas que estão buscando prospectar o crime no nosso estado. Então, a população está cansada já disso, desse crime, dessas ações violentas dos criminosos para com as vítimas. Cada vez mais estava um simpósio, um congresso agora, em que lá havia criminosos tatuando vítima, morte a vítima, morte a policiais. Então, a gente não pode permitir que criminosos afrontem o aparato de segurança pública e, muito menos, gêne a opressão às vítimas. Não pode esse poder paralelo ser instaurado. Então, cada vez mais, nós estamos combatendo de forma veemente e, nisso, agradeço a população que tem colaborado muito com o nosso serviço de inteligência e as investigações por parte da Polícia Civil. Só para a gente encerrar, comandante, vale pontuar aí também. A questão é essa. Os bandidos têm duas opções, ou é prisão ou é cemitério, que fica de alerta. Policiais de Mato Grosso estão bem preparados. Esses já foram presos, ganharam o direito de sair, agora tiveram outra resposta, né? Exatamente. A gente vai para fazer a prisão, mas nós também estamos prontos. Caso eles optem pelo combate, nossos policiais estão cada vez mais treinados, tecnicamente, quanto com um aparato logístico melhor para fazer o enfrentamento dessas organizações criminosas. Se eles optarem pelo confronto, eles terão confronto. Se eles optarem por se render, o ideal é que não entrem para o mundo do crime. Ok, obrigado, Tenente Coronel Frederico, comandante aqui do BOP, pelas informações ao vivo. Então, mais uma vez, vamos trazer as identificações dos criminosos que morreram aqui na capital. É Ronaldo Rios de Freitas e Gustavo de Lima. Tem aí as idades entre 25 e 33 anos, bandidos perigosos, tinham envolvimento no tráfico de drogas, estelionatos, furtos e outros crimes. Já foram presos, ganharam aí o direito da liberdade e agora está aí a resposta da polícia. De sexta-feira para cá, segundo a CESP, foram 10 criminosos que morreram, 5 em Rosário Oeste, 3 em Sinop e 2 aqui na capital. Isso demonstra que os policiais aqui do Estado estão bem preparados. Já dissemos outras vezes, policiais não saem para matar ninguém, mas é uma resposta aos outros criminosos, resposta à sociedade também. Eu volto contigo, Trindade. O comandante esclareceu muito bem essa ação policial. Daqui a pouquinho eu trago outras ocorrências. Muito obrigado, Rafa, pelas informações. 11 horas e 26 minutos. Você acompanha mais uma vez em tela cheia imagens do carro onde os criminosos estavam, que foi abordado pela polícia, confronto registrado, droga apreendida, armas apreendidas, munições apreendidas. E você observa nas imagens que parte das munições deflagradas.